Tcharam, 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 Tcharam Há de surgir Uma estrela do céu cada vez que você sorrir Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar O contrário também tem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Oh, então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do teu sorriso se abrir Hum, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim Sim, um altar Onde a gente celebre tudo que ele consente Tcharam, 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 Tcharam Há de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar Tcharam, 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 Tcharam Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Tcharam, Tcharam, Tcharam Tcharam, Tcharam, Tcharam Tcharam, Tcharam 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 Obrigado.